Olá! É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Salle, eu sou dono de uma marca de moda masculina e ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um vídeo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. E o tema do vídeo de hoje é algumas maneiras de usar camiseta branca com estilo. Vamos ver agora cinco estilos clássicos de usar camiseta branca. Primeira forma, a forma elegante. Uma camiseta pode funcionar com alfataria absolutamente. Na verdade, é uma maneira muito inteligente de você tornar o seu traje mais casual e garantir uma roupa muito mais elegante sem muito esforço. Um terno de cor marfim é uma ótima opção para a primavera. Dois, usar a camiseta branca de maneira sazonal. Para o verão, pense na camiseta branca com uma bermuda bege. Para os calçados, você pode optar por uma sandália de couro, por exemplo. Tons terrosos que vão sempre ser os melhores. Depois disso, os acessórios vão colocar uma camada de ousadia no seu visual. Terceiro, o estilo prep. Para o estilo prep, com uma camiseta branca, a chave está em quatro peças específicas. Jeans slim, um tom de azul médio, funciona melhor. Um blazer xadrez, mocacinhos de camurça e um boné bordado. Mantenha a palheta de cores azul e marrom, pois essa combinação vai funcionar sempre para você. Quarto, a maneira sutil dos anos 70. Nossos guarda-roupas devem muito à década de 70, especialmente na forma de jaquetas de couro quadradas e calças flare, de cintura alta e boca um pouco mais larga. Esses dois designs se tornaram pilares da moda masculina. E estilizados com uma camiseta branca simples, você tem o look mais legal possível. Quinto, a maneira de usar a camiseta branca em camadas. Use a sua camiseta branca com jeans preto, slim, por exemplo, e de corte reto. E calça algumas botas tiuca de camurça também. Próxima camada, você pode usar uma camisa jeans, por cima. E depois, um casaco, deixando você preparado para qualquer previsão do tempo. E sempre com estilo.